E peritos da polícia científica chegaram a Arasatuba para investigar as causas do incêndio que destruiu uma loja de variedades no centro da cidade. Um bombeiro morreu durante o combate às chamas e outro ficou ferido e está internado em um hospital para queimados em Bauru. A investigação tem o objetivo de identificar como o fogo começou e se poderia ter sido evitado. Quando acontece uma tragédia, como a do incêndio de grandes proporções na última sexta-feira em Arasatuba, várias perguntas aguardam respostas. O cenário é de destruição. As marcas estão por todos os lados. Paredes, teto, móveis revirados, materiais distorcidos e destroços. Uma área de 512 metros quadrados foi afetada. A fachada foi atingida e o mezanino desabou. A planta do prédio é de 1970. Quando um prédio tem um alvará, não existe alvará sem AVCB. Não existe. Pelo menos o AVCB é a autodivistoria do Corpo de Bombeiro. Então, primeiro expede-se o AVCB. Aí é uma das exigências nossas para expedir o alvará. Então, prédios, edifícios, um dia desceu na imprensa aí, que talvez algum edifício estivesse sem AVCB. Não. Nós pegamos, quando entramos, um edifício ou dois sem AVCB, mas imediatamente já foi providenciado. Os sinais em um ambiente de incêndio são capazes de contar a história do acidente. Até as cores pretas são capazes de dizer a que temperatura as chamas chegaram. É reunindo informações como estas, como a temperatura chegou a contorcer as estruturas metálicas, e até o padrão de queima é que os peritos serão capazes de recontar a origem do incêndio. Nós já fizemos a nossa parte hoje pela manhã, com o engenheiro da Defesa Civil, que é um engenheiro da Prefeitura. Ele já veio, já fez todo o levantamento. Amanhã ou depois a gente já tem um laudo para apresentar para os proprietários, para que eles possam já ir sanando os problemas. A Defesa Civil de Aracatuba e engenheiros técnicos da Polícia Científica de São Paulo e São José do Rio Preto vistoriaram o prédio da loja e os edifícios vizinhos. Dizer se há condição de uso ou não. Então nós já fizemos isso. Amanhã a gente expede, como eu já disse, comunicamos os proprietários para que eles possam fazer as adequações necessárias. Os peritos já estavam munidos de recursos fotográficos e de filmagens, essenciais para a investigação. Do lado de fora, o cordão de isolamento e cercas dividiam o espaço. Além da loja de produtos importados da China, um restaurante, uma loja de calçados e um consultório dentista passaram por vistoria. Por enquanto, a lanchonete e o consultório permanecem interditados. Imagens cedidas por internautas mostram o interior do consultório dentário. Repare na parede. Há uma rachadura de ponta a ponta. Seu Josafat, proprietário da lanchonete, conta que o estabelecimento dele não foi afetado e que há 20 anos trabalha ali e que nunca passou por uma situação dessas. Isso aqui é a minha única fonte de renda. Aí depende da minha família. Eu tenho mais 10 pessoas que trabalham comigo. São todos pais de família, mães de família. Tem mais família para tratar. Então eu preciso. As pessoas que trabalham comigo também dependem disso aí. Eu preciso de abrir. O trabalho da perícia durou aproximadamente 4 horas. Na saída, a equipe retirou de dentro da loja o que pareciam os equipamentos usados pelos bombeiros vítimas do incêndio. Cada peça foi fotografada. Ainda não há um prazo para que o laudo fique pronto. Mas de acordo com a Defesa Civil, a estrutura metálica foi comprometida e após o resultado da perícia, deve vir ao chão. O laudo dos peritos ainda não foi concluído. Mas a primeira suspeita é que o incêndio pode ter sido provocado por um aparelho de ar-condicionado que ficava no telhado da loja. Caso isso seja confirmado, vai ser a segunda tragédia do ano no país envolvendo o mesmo equipamento elétrico. Uma pane elétrica em um aparelho de ar-condicionado pode ter sido a causa do grande incêndio que destruiu esta loja de variedades no centro de Arasatuba. A informação está no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. O BO diz que o fogo teria se iniciado pelo telhado, onde haveria um aparelho de ar-condicionado. Nestas imagens de drone feitas pela equipe do SBT, é possível ver uma caixa de ar-condicionado destruída na área mais afetada pelo incêndio. Na verdade, o ar-condicionado contribuiu. Então, a gente fala assim, existe uma proteção do ar-condicionado, que seria o que? O disjuntor. Esse ar-condicionado deveria estar dentro de um circuito elétrico, bem dimensionado. Então, o mau dimensionamento, as condições da instalação elétrica pode ter proporcionado esse foco de incêndio. A loja funcionava há aproximadamente dois anos no calçadão de Arasatuba e tinha 23 funcionários. No momento do incêndio, clientes e empregados correm para o lado de fora e, rapidamente, o fogo toma grandes proporções. Foram mais de três horas de combate ao incêndio. Nesta imagem feita por uma câmera de segurança, um dos momentos mais dramáticos, a retirada do bombeiro que ficou ferido durante o combate às chamas. De acordo com este engenheiro eletricista, só um laudo técnico pode afirmar o que de fato aconteceu. Mas, em casos como este, a possibilidade de uma sobrecarga na rede elétrica é grande. Às vezes, você instala um ar-condicionado, a instalação elétrica não está adequada, as proteções que hoje a gente fala que são os disjuntores não estão dimensionados corretamente, ele vai vir a desarmar. Se ele estiver dimensionado corretamente, lógico. Se não estiver, ele não desarma e automaticamente acaba pegando fogo. No início desta semana, a polícia científica esteve aqui na loja para fazer a perícia que deve apontar a causa exata do incêndio. Porém, a suspeita de que o foco do incêndio possa ter sido um ar-condicionado chama a atenção. Afinal, esta seria a segunda tragédia neste ano, envolvendo este tipo de equipamento eletrônico. Em fevereiro deste ano, o centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, foi a causa de um incêndio de grandes proporções. Dez adolescentes entre 14 e 16 anos morreram e três ficaram feridos. Um deles, que teve ferimentos graves, só recebeu alta há poucos dias. No caso de Arasatuba, depois do incidente, algumas questões ficaram sem esclarecimento. Como, por exemplo, se o prédio estava regularizado e se os hidrantes funcionaram de forma correta. Os hidrantes funcionários, de acordo com a necessidade do momento, lembrando que a rua Duque de Caxias, a rua General Osório, estava interditada com alguns caminhões-pipas reserva, ou seja, sobrou água. E a questão da documentação da loja, você falou que a loja funcionava aproximadamente dois anos, estava tudo certo também. Regularizado com o corpo de bombeiro e regularizado com o município também. Ainda segundo César Braga, aos poucos as lojas ao redor voltam à rotina normal. Mas o impacto que ficou nos empresários, funcionários e também na população foi totalmente psicológico. É aquele sentimento de susto, é aquele sentimento de preocupação, o ambiente está com um cheiro muito forte de fumaça, está um pouco muito apreensivo. Mais econômico, eu acredito que nós não vamos sofrer muito não.